Olá hoje eu quero falar com vocês de um tema muito bonito também que diz assim o que diz o amor uma pergunta que eu deixo para você o que o amor está dizendo para você hoje e normalmente quando eu penso nesse tema eu penso na questão da fofoca é na questão da fofoca você já ouviu alguma vez alguém fofocando isso já né isso é quase impossível da gente não ter ouvido alguém falar ou até mesmo feito uma fofoca bem aquela aquela famosa frase né bem eu já ouvi dizer que ela é assim né olha você não sabia que ele o que ela fez isso fez aquilo a gente já se deparou por essas situações sim mas sabe o que que o amor diz sabe o que como costuma dizer há uma palavra na bíblia que diz assim que o amor cobre multitones de pecados ou seja sabe que como costuma dizer e nessas situações o amor não expõe isso é o amor o amor não fofoca é se o amor diz alguma coisa fala palavras de proteção você conhece alguém que precisa de proteção você conhece um esposo uma esposa um filho uma filha uma filha amigos colegas às vezes precisam de proteção não precisa que você fale mal não precisa de nada disso o amor diz isso proteja proteja-o então se você hoje tem isso está falando não fale de proteção de proteção certifique-se que pessoas excluídas que pessoas excluídas sejam convidadas para a festa pessoas divorciadas pessoas carentes pessoas que estão colocado à margem certifique que essas pessoas precisam ser convidadas para a festa e dê proteção uma palavra também que Deus diz em verdade em verdade em verdade vos digo qualquer coisa que você tem feito por um desses pequeninhos você faz Deus abençoe 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 Tchau.